Fala galera, meu nome é Augusto, sou da equipe Asfalto Verde, mais um vídeo para a nossa playlist de primeiros socorros, valeu galera? E o tema de hoje é isso aqui, tala moldável ou tala aramada, roda a vinheta! Então galera, mostrando para vocês aqui como é que funciona, a tala moldável ou tala aramada, ela vem com arames por dentro dela, por isso que é chamada de tala aramada E moldável por que? Olha que legal, ela se molda de acordo com o tamanho que eu quero Bom, se eu quiser fazer uma imobilização que eu tenha que moldar ela para o tamanho da vítima, ela se molda para o tamanho que eu quiser ou para o membro que eu quiser Tá vendo por que ela é tala moldável? Porque ela se molda, né? Então é muito importante essas talas no resgate Tá? E alguns outros vídeos vão mostrar também como é que a gente pode improvisar isso aqui Né? Se alguém souber por que as cores da tala, escreve aí nos comentários, tá? Eu sempre pesquiso saber tudo sobre cores, tamanhos e tudo mais Aqui dá para se ver que ela é moldável, né? A maior que eu tenho é essa verde, né? E elas vão diminuindo o tamanho até chegar essa aqui, tá bom? Eu não sei se tem menor ainda, porque quando eu comprei, só tinham esses tamanhos aqui, eu comprei um tamanho Eu comprei todos os tamanhos que tinham na época, né? Então agora eu não sei se tem tamanhos menores, tá? Mesmo sendo moldável, vamos supor, se a vítima for criança, né? E tudo mais Essa aqui é muito grande ainda para uma criança, dependendo do membro que nós formos estabilizar Beleza, galera? Então, um pouquinho só, né? Sobre essas maravilhas aqui As talas moldáveis, né? Já deu para saber mais ou menos como ela funciona, para que ela funciona E nos próximos vídeos, quando começarmos a fazer vídeos com boneco e tudo mais A gente vai colocar isso aqui em prática também Valeu? Tema de hoje, tala moldável Até a próxima Então, galera, espero que vocês tenham gostado da apresentação da tala moldável, né? Ou tá lá na amada Se possível, compartilhar para os amigos aí que é enfermeiro, resgate, bombeiro civil Eu agradeço, valeu, galera? Isso ajuda muito o nosso canal A gente tá começando Agora eu preciso da ajuda de vocês, valeu? Bom salto, boa aterragem É do céu que vem a proteção Resgate E aí Obrigado.